Vamos na palma da mão todo mundo! Olha o cor! Sambo! Sambo! Na Madalena eu revi teu nome Na boa ficha quis te encontrar Rua do sol, da boa hora Rua da aurora, vou caminhar Na Madalena eu revi teu nome Quis te encontrar Rua do sol, da boa hora Rua da aurora, vou caminhar Rua da gente, fãs, madres, saudade Da solidade, de quem passou Rua e bem fica boa Viagem na piedade Tanta dor pelas ruas que andei Procurei, procurei Te encontrar pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te encontrar pelas ruas que andei Procurei, procurei Te encontrar Rua das Guifas, Madre, saudade da solidade De quem passou o up em ficar boa a viagem na piedade Tanta dor pelas ruas que andei Procurei, procurei te encontrar pelas ruas que andei Na palma da mão, vamos lá... Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Obrigada Até parece que não lembra Que não sabe o que passou Não faz assim Não faz de conta que não pensa Em outra chance pra nós dois Olha pra mim Não me torture, não simule Não me cure de você Até parece que não lembra Que não sabe o que passou Não faz assim Não faz de conta que não pensa E outra chance pra nós dois Olha pra mim Não me torture, não simule E não me cure de você Deixa o amanhã dizer Deixa o amanhã dizer Agora eu vou contar uma história De uma velha amiga Que caiu na boca do povo Eu tenho certeza que todos vocês Já gostam dela Quem não conhece Virina, chique, chique Que botou um algodique Para a vida melhorar Pega o caroço, filho Desapaga a mela Passa o dia na esquina Fazendo assino pra ela Ele tá de olho 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 Antigamente Te virina, coitadinha Era muito pobrezinha Ninguém quis de namorar Mas hoje em dia Só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique Peso que ela e paquera Ele tá de olho 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 Jerival Oi Agora É tu, vc Quem não conhece Virina, chique, chique Que botou um algodique Para a vida melhorar Pega o caroço, filho Desapaga a mela Passa o dia na esquina Fazendo assino pra ela Tá de olho Ele 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 tá de olho De todas as bellezas do mundo A mais bela é a vida, vida Tem gente que vive perdido Buscando uma saída Minha vida é um mar de rosas Pois tenho você Pra tudo que olho só vejo Alegria e prazer Você é meu raio de sol O fruto mais doce é meu mel Quando estou nos teus braços Me sinto no céu Eu fico contando os dias, as horas Para poder te encontrar E num abraço apertado O mundo grita Aê, eu amo você Aê, como é bom viver a vida Aê, eu amo você Aê, como é bom viver a vida Você é meu raio de sol O fruto mais doce é meu mel Quando estou nos teus braços Eu amo você Aê, como é bom viver a vida Aê, como é bom viver a vida Aê, como é bom viver a vida Preciso desse teu amor Ai amor, mas como preciso Não posso mais viver Sem teus beijos, teu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você Viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor Que não vai julgar comigo Espera meu amor, fica meu amor Então me leva pra morar contigo Preciso desse teu amor Ai amor, mas como preciso Não posso mais viver Sem teus beijos, teu sorriso Não posso ficar sem você Diz amor que eu vou Me leva, me leva Seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou E onde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou Preciso desse teu amor Preciso desse teu amor Ai amor, como eu preciso Não é fácil Não é fácil viver Sem teus beijos, teu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor Que não vai julgar comigo Espera meu amor, fica meu amor Então me leva pra morar contigo Preciso desse teu amor Preciso desse teu amor Preciso desse teu amor Ai amor, como eu preciso Não é fácil viver Sem teus beijos, teu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor Que não vai julgar comigo Espera meu amor, diga meu amor Então me leva pra morar contigo Aonde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diz amor que eu vou Me leva, me leva Seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou Onde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diz amor que eu vou Me leva, me leva Seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou Uhul 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 César Maral Beijão Sabe quem sou eu Sabe quem sou eu Eu sou o fomó Comigo não tem misura Não há jogo de cintura Que eu não dei o nó Sabe quem sou eu Eu vou muito bem No balanço do meu povo Olha eu Acredito que nesse vai-vem Nesse vai-vem Sabe quem sou eu Sabe quem sou eu Eu sou o fomó Comigo não tem misura Não há jogo de cintura Que eu não dei o nó Sabe quem sou eu Sabe como eu vou Eu vou muito bem No balanço do meu povo Olha eu Acredito que nesse vai-vem Você me esquece No cantinho Você despreza O meu carinho Mas sou de goce Não tem vontade De repente Volto pra você Sou seu amigo Na folia A sua dança Da alegria Sou maltratado Machucado E não lhe deixo Um minuto Eu sou Aonde tem os rafoneiros A bombeiro Triangueiro Sou ouvido Sou querido Sou o rei da brincadeira Bote pé Nessa bandeira Não me deixe Não esqueça Que eu sou o fomó Aonde tem os rafoneiros A bombeiro Triangueiro Sou ouvido Sou querido Sou o rei Da brincadeira Bote pé Nessa bandeira Não me deixe Não esqueça Que eu sou o fomó E quem não é? Uh! Sabe quem sou eu Sabe quem sou eu Eu sou o fomó Com o pico Não tem mesura Não há jogo De cintura Que eu não vejo Sabe quem sou eu Sabe como eu vou Eu vou muito bem No balanço do meu povo Olhei o atendor Nesse vai bem Você me esquece No cantinho Você despreza O meu carinho Mas sou odeio Doce Sou odeio Bom dia De repente Volto pra você Sou seu amigo Na folia A sua dança Da alegria Sou maltratado Machucado E não lhe deixo Um minuto só Aonde tem os seus poderes A bombeiro Triangueiro Sou ouvido Sou querido Sou o rei Da brincadeira Bote pé Nessa bandeira Não me deixe Não esqueça Que eu sou o fomó Aonde tem os seus poderes A bombeiro Triangueiro Sou ouvido Sou querido Sou o rei Da brincadeira Bote pé Nessa bandeira Não me deixe Não esqueça Que eu sou o fomó Uh! Esse é o forró agarradinho Um forró agarradinho Bonitinho No cangote Cheirosinho Vai no compasso No abraço No amasso Chamei um gostosinho Mas é quando for É bom se agarrar É bom aproveitar É bom ficar grudado Sem ter hora de parar Quem tem um grande amor Tem que ter muito carinho Ficar nessa brincadeira No balanço miudinho É bom se agarrar É bom aproveitar É bom se agarrar Sem ter hora de parar Quem tem um grande amor Tem que ter muito carinho Ficar nessa brincadeira No balanço miudinho É bom se agarrar É bom aproveitar É bom ficar grudado Sem ter hora de parar Quem tem um grande amor Tem que ter muito carinho Ficar nessa brincadeira No balanço miudinho É bom se agarrar É bom aproveitar É bom se agarrar Sem ter hora de parar Quem tem um grande amor Tem que ter muito carinho Ficar nessa brincadeira No balanço miudinho No forrózinho Agarradinho Bonitinho No cangóli Cheirosinho A gente fica doido Vai no compasso No abraço No amasso No chamego gostosinho Vai pegando fogo No forrózinho Agarradinho Bonitinho No cangóli Cheirosinho A gente fica doido Vai no compasso No abraço No amasso No chamego gostosinho Vai pegando fogo Pegando fogo Na palma da mão Vamos lá Todo mundo comigo Não sei de onde essa menina veio Eu não sei o nome dela Se é daqui ou se é letacular Minha cabeça está num aperreio Com esse rebolado doido Quando ela se dá na ponta Não sei de onde essa menina veio Eu não sei o nome dela Se é daqui ou se é letacular Minha cabeça está num aperreio Com esse rebolado doido Se dança um pouco Balançando numa boia O fresco de Alagoas Será que ela é de lá? Mas de repente Na virada do pandeiro Parece Rio de Janeiro Um jeito maneiro de dançar Por esse tempo que me contagia Será que vem da Bahia Danada pra me atiçar? E no merengue Ela deita e rola Essa negra não enrola Ela vem de Belém do Pará O chinho rala pouco No fogo de perna Pouco é que ela se dá bem Tá na cabeça Tá no pé No corpo inteiro É o balanço brasileiro E não tem pra ninguém O chinho rala pouco No fogo de perna Pouco é que ela se dá bem Tá na cabeça Tá no pé No corpo inteiro É o balanço brasileiro E não tem pra ninguém Você de onde essa menina veio Eu não sei o nome dela Sai daqui Você é lhe da fula Minha cabeça está num aperreio Com esse rebolado doido Quando ela se dando pra dançar Você de onde essa menina veio Eu não sei o nome dela Sai daqui Você é lhe da fula Minha cabeça está num aperreio Você é lhe da fula Você é lhe da fula Será que vem da Bahia Dá nada pra me atiçar E no merengue Ela até me enrola Essa nega não me enrola Ela vem de Belém do Pará No chinho rala pouco No fogo de perna Pouco é que ela se dá bem Tá na cabeça Tá no pé No corpo inteiro É o balanço brasileiro E não tem pra ninguém O chinho rala pouco No fogo de perna Pouco é que ela se dá bem Tá na cabeça Tá no pé No corpo inteiro É o balanço brasileiro E não tem pra ninguém Simbora, Lucia Alves Segura a pichinha Eu vou te contar Um caso Você rica e se escandaia A mulher do Zé Maria Foi dançar Caiu a saia Calango tanto Calango da lacaia Meu cabrito tá na corda Meu cavalo tá na baia Calango tanto Calango da lacaia Meu cabrito tá na corda Meu cavalo tá na baia Minha filha Minha filha não se casa Com um homem que não trabalha Trabalhador quando é bom Segunda-feira não paia Calango tanto Calango da lacaia Meu cabrito tá na corda E meu cavalo tá na baia Calango tanto Meu cabrito tá na corda E meu cavalo tá na baia Minha fila No lugar que eu jogo bola Não quero jogo de maia Também quero ter direito Você mesmo Minha filha Calango tanto Calango da lacaia Meu cabrito tá na corda Meu cavalo tá na baia Calango tanto Calango da lacaia Meu cabrito tá na corda Meu cavalo tá na baia Calango tanto Desaforro de mineira Desaforro de mineira Chama a nortista de traia O nortista puxa a vaga O mineiro puxa na baia Calango tanto No galango da lacaia Meu cabrito tá na corda Meu cavalo tá na baia Calango tanto No galango da lacaia Meu cabrito tá na corda Meu cavalo tá na baia Se não fosse a carnauba Não tinha chapéu de baia O que eu não atolero É desaforro de canaia Calango tanto No galango da lacaia Meu cabrito tá na corda Meu cavalo tá na baia Calango tanto No galango da lacaia Meu cabrito tá na corda Meu cavalo tá na baia 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 Senti teu abraço sedutor Foi um banho de amor Foi difícil controlar Que bom, provocou minha paixão Vem roubar meu coração Vem depressa me amar Senti teu abraço sedutor Foi um banho de amor Foi difícil controlar Que bom, provocou minha paixão Vem roubar meu coração Vem depressa me amar Quero dividir contigo a felicidade Me levar nessa vontade Ser feliz e me perder Eu que pensei que sabia de amor Hoje só sei que o valor da minha vida é você Vem, vem logo ficar do meu lado Que eu ando tão apaixonado Sou luz, sou brisa e sou jardim Entra, se joga nesse paraíso Que há muito tempo que eu preciso De um anjo pra cuidar de mim Quero dividir contigo a felicidade Me levar nessa vontade Me levar nessa vontade Me levar nessa vontade Ser feliz e me triste Eu que pensei que sabia de amor Hoje só sei que o valor da minha vida é você Vem, vem logo ficar do meu lado Vem, vem logo ficar do meu lado Que eu ando tão apaixonado Sou luz, sou luz, sou brisa e sou jardim Entra, se joga nesse paraíso Que há muito tempo que eu preciso De um anjo pra cuidar de mim Vem, vem logo ficar do meu lado Que eu ando tão apaixonado Sou luz, sou brisa e sou jardim Entra, entra, se joga nesse paraíso Que há muito tempo que eu preciso De um anjo pra cuidar de mim Vem, vem logo ficar do meu lado Não vai embora, meu bem Não vai embora Não vai embora, meu bem Não vai embora E se for que o vestido lhe mostre o caminho de volta Ou mesmo a saudade lhe trago Me leve pra ver você Me leve pra ver você Não vai embora, meu bem Não vai embora E se for que o vestido lhe mostre o caminho de volta Ou mesmo a saudade lhe trago Me leve pra ver você Me leve pra ver você Pra ver você Sou capaz de dar a volta ao mundo inteiro Pra ver você É só chamar que eu vou correndo bem ligeiro Pra ver você Sou capaz de dar a volta ao mundo inteiro Pra ver você É só chamar que eu vou correndo bem ligeiro E se for que o vestido lhe mostre o caminho de volta Ou mesmo a saudade lhe mostre o caminho de volta Ou mesmo a saudade lhe trago Me leve pra ver você Pra ver você Sou capaz de dar a volta ao mundo inteiro Pra ver você É só chamar que eu vou correndo bem ligeiro Pra ver você Sou capaz de dar a volta ao mundo inteiro Pra ver você É só chamar que eu vou correndo bem ligeiro Não vai embora meu fim Não vai embora 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 Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabelo e a mulher não tem Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabelo e a mulher não tem No paraíso um dia de manhã Adão comeu uma saiva, também comeu Então ficou Adão sem nada, mas sem nada Se Adão deu uma casa, ela também deu Mulher tem duas pernas, tem dois braços Duas coxas, um nariz e uma boca E muita inteligência O queixo homem também tem do mesmo jeito Se for reparar direito, tem pouquinha diferença Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabelo e a mulher não tem Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabelo e a mulher não tem No paraíso um dia de manhã Adão comeu maçã, a Eva também comeu Então ficou Adão sem nada, Eva sem nada Se Adão deu uma casa, a Eva também deu Mulher tem duas pernas, tem dois braços Duas coxas, um nariz e uma boca E tem muita inteligência E o bicho homem também tem do mesmo jeito Se for reparar direito, tem pouquinha diferença Foi assim que começou a minha história Cidade grande, chaminé de gasolina Foi minha sina nos teus braços vir parar Tua grandeza me levou a um delírio Feito um colírio clareando meu olhar Cidade grande, paraíso da loucura Quem te procura, feito vim te procurar Sofre um bocado pra entender o teu mistério Falando sério, foi difícil acostumar Cidade grande, moça bela Tu tem o cheiro da ilusão Que passou na tua janela, já conheceu a solidão Vai! Cidade grande, moça bela Tu tem o cheiro da ilusão Que passou na tua janela, já conheceu a solidão Teu movimento, eu comparei o formigueiro De tão ligeiro comecei a imaginar Meu Deus do céu, como é que é a felicidade Nesta cidade acho um espaço pra morar Minha tristeza rejeitou tua alegria Num belo dia, quando pude perceber Que o progresso é que faz o teu dinheiro Um cativeiro, onde se mata pra viver Cidade grande, moça bela Tu tem o cheiro da ilusão Que passou na tua janela, já conheceu a solidão Cidade grande, moça bela Tu tem o cheiro da ilusão Que passou na tua janela, já conheceu a solidão Quando eu olhei a água preta do teu rio Um calafrio me subiu ao coração Fiquei com medo de algum dia o oceano Achar um plano e se vingar na traição Cidade grande, se tu fosses minha um dia Te mostraria como a abelha faz o anel Mas quem sou eu? Apenas um simples poeta Que vê a vida com os olhos para o céu Cidade grande, moça bela Tu tem o cheiro da ilusão Que passou na tua janela, já conheceu a solidão Vamos com a mãozinha assim Cidade grande, moça bela Tu tem o cheiro da ilusão Que passou na tua janela, já conheceu a solidão Que passou na tua janela, já conheceu a solidão Com mureja, água na fonte Faz zumbido o vento no ar Quem não tem de quem se lembrar Vive como o balanço do mar Eu vou no passo do compasso desta vida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração amor que dure toda a vida Eu vou no passo do compasso desta vida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração amor que dure toda a vida O rumoreja a água na fonte Faz zumbido o vento no ar Quem não tem de quem se lembrar Vive como o balanço do mar Eu vou no passo do compasso desta vida A hora que se passa nunca mais O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração amor que dure toda a vida Eu vou no passo do compasso desta vida A hora que se passa nunca mais é revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração amor que dure toda a vida Passarinho que passa voando Onde vais passarinho pousar Vou também pela vida andando Sem saber quando ter de parar Noite clara é tempo de lua Pois a lua Pois a lua na rua é luar A saudade que tenho é tua Vou cantar pra não ter de chorar Vocês, como é que é? Eu vou no passo do compasso desta vida A hora que se passa nunca mais Mais uma vez, gente! Eu vou no passo do compasso desta vida A hora que se passa nunca mais É ser revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração Eu vou no passo A hora que se passa nunca mais É revivida O passo verdadeiro que se pode dar na vida É criar no coração Amor que dure toda a vida A mulher do bom é a vaca A mulher do facão é a vaca A pimenta é da pimentera A goiabeira, a goiabeira Quem cochicha o rabiscucha A moleza é a irmã da preguiça O destino é o compadre da sorte A compadre da vida é a morte Vamo embolando, vamo embolando Vamo embolando para ver o que é que dá Vamo embolando, vamo embolando Vamo embolando até o dia clarear Vamo embolando, vamo embolando Vamo embolando para ver o que é que dá Vamo embolando, vamo embolando Vamo embolando até o dia clarear É o cravo que enfeita a lapela A menina que enfeita a janela É o homem que é o novo do homem Que não chora, dorme com fome O caroço é o fruto da fruta O menino com a vara, a cutuca A mentira tem perna curta Então mesmo assim ela vai longe Vamo embolando, vamo embolando Vamo embolando para ver o que é que dá Vamo embolando, vamo embolando Vamo embolando até o dia variar Vamo embolando, vamo embolando Vamo embolando para ver o que é que dá Vamo embolando, vamo embolando Vamo embolando até o dia variar E é coxa batendo com coxa E é moço de olho na moça Sanfoneiro acerta na mosca O forró ponta a goza A jabubá fica apimentada Triangueiro, a próxima pegada A sanfona dá uma acelerada E o forró esquentando a bozada A menina tá no papo, gente papo tá no mato O rapo tá no buraco, no buraco O sapato, quem não tá rico tá roubo Quem não tá reto tá troco Tem gente chupando o dedo, tem gente doendo o osso A menina tá no papo, gente papo tá no mato O rapo tá no buraco, no buraco, no papo Quem não tá rico tá roubo Quem não tá reto tá torco Tem gente chupando o dedo, tem gente doendo o osso E a coxa batendo com coxa E é doce de olho na moça Sanfoneiro acerta na mosca O forró ponta a goza A jabubá fica apimentada Triangueiro, a próxima pegada A sanfona dá uma acelerada E o forró esquentando a mozada A menina tá no papo, gente papo tá no mato O rapo tá no buraco, no buraco, no sapato Quem não tá rico tá roubo Quem não tá reto tá torco Tem gente chupando o dedo, tem gente doendo o osso A menina tá no papo, gente papo tá no mato O rapo tá no buraco, no buraco No buraco, no sapato Quem não tá rico tá roubo Quem não tá reto tá torco Tem gente chupando o dedo, tem gente doendo o osso Vamo embolando, vão embolando Vamo embolando, vão embolando Para ver o que que dá Vamo embolando, vão embolando Vamo embolando até o de clarear Ha!